Olá, boa noite, agora às 6h52. Uma semana após a morte do brasileiro de Caçapava, na Inglaterra, o Itamaraty dá início ao processo de repatriação do corpo do pesquisador Paulo Henrique Dias Júnior. Na Europa, amigos do brasileiro prestam homenagens. Aqui no Brasil, a família aguarda o término de todos esses trâmites burocráticos para, enfim, dar o último adeus. O drama da família já dura uma semana. A mãe ainda não tem forças para falar do filho. O pai acompanha a situação com um consulado na Inglaterra por telefone pela internet. Nesta quarta-feira, foi feita a autópsia no corpo de Paulo Henrique, mas o resultado das investigações pode levar até um ano. Recebi um comunicado do consulado na Inglaterra, informando sobre todos os procedimentos, inclusive a parte investigativa, que está ocorrendo em paralelo com a liberação do corpo, a parte policial no caso. Já começou o processo de repatriação do corpo, a parte de documentação. E assim que foi feita toda essa tramitação, será liberado o corpo para ir para o Brasil. A TV Bandivale mostrou o caso em primeira mão. Paulo Henrique Dias Júnior tinha 34 anos. Ele estava na cidade britânica de Colchester desde janeiro. O brasileiro fazia doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ganhou uma bolsa para estudar no exterior. O corpo de Paulo foi encontrado na quinta-feira, dia 15 de maio, mas não foi divulgada a causa da morte. O que a família mais quer neste momento é realizar o enterro aqui em Caçapava. Eu fiquei muito feliz pela parte de um estudante universitário, que é um padre jesuíta de origem portuguesa. Ele está organizando na cidade, em todos os campos universitários, um memorial em nome do meu filho. E está orando, o pessoal está celebrando missas e eu fico contente com isso, porque o meu filho era muito católico. Eu creio que a maior homenagem que eu vou fazer para o meu filho é a vinda dele para o Brasil, que ele é um brasileiro nascido aqui em Caçapava, filho de Caçapava, e vai ser enterrado no mausoléu da família aqui em Caçapava. Então, esse, ele será, para mim, é o meu herói e continuar sendo o meu herói para mim. O menor de idade foi apreendido hoje como um dos suspeitos de participação na morte do empresário do ramo de Hortifruti, em São José dos Campos. O crime foi em março deste ano. Outras duas pessoas estão sendo procuradas pela polícia. Benjamim de Oliveira, de 49 anos, foi assassinado no dia 20 de março. Os bandidos teriam entrado pela janela da sacada da residência, onde a vítima morava, na Zona Leste, e atirado. Um dos suspeitos de participação no crime foi localizado hoje pelos policiais. Ele é menor de idade e confessou ao delegado. A operação aconteceu no início da manhã, no Jardim São José 2. A polícia procura ainda por outros dois comparsas. E um homem foi preso por tráfico de cocaína em um condomínio de luxo em Taubaté. A Diz e Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes informou que o suspeito, de 34 anos, mantinha um depósito da droga na própria residência, no bairro Barreiro. Com ele, foram apreendidos um quilo de cocaína e 10 quilos de uma outra substância que seria misturada à droga. O traficante foi localizado pela polícia depois de denúncias anônimas. O número do Disque Denúncia é 181. E em Caçapava, policiais militares prenderam um homem de 29 anos também por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos mais de mil porções de maconha, pedras de craque, dinheiro e embalagens plásticas para envolver o entorpecente. Tudo estava dentro de um tubo de PVC que seria enterrado no quintal da casa dele. E na tarde de hoje, em Taubaté, um acidente entre um carro e uma moto chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela Avenida 9 de Julho. Essas fotos que vocês vão ver foram feitas pela telespectadora Natália Almeida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local teve de ser interditado parcialmente para que a vítima fosse atendida e encaminhada ao pronto-socorro. O trânsito chegou a ficar complicado, mas logo foi liberado e a vítima passa bem. Ainda falando de trânsito de Taubaté, nossa equipe de reportagem esteve hoje no centro para mostrar o transtorno que os comerciantes estão passando devido à falta de vagas de estacionamento na cidade. Os clientes acabam perdendo a paciência e desistindo das compras. O motivo é que a prefeitura suspendeu o contrato com a empresa do sistema Zona Azul e com isso as vagas, que deveriam ser rotativas, passam a ser muitas vezes permanentes. Veja. Nas ruas do centro de Taubaté, ainda existem placas da Zona Azul, mas a sinalização só enfeita os postos. O contrato com a empresa responsável não foi prorrogado e desde outubro do ano passado, o sistema rotativo de estacionamento está suspenso na cidade. A associação comercial reclama. Segundo a presidente, a liberação das vagas tem prejudicado o setor. Quando nós tínhamos a Zona Azul, paradas rápidas no comércio facilitavam as compras rápidas. Quando você tem que parar, vê uma localização para parar, então vou ter que parar no estacionamento que é perto da loja que eu vou. Chega no estacionamento e ele está lotado, aí você faz outra volta e vai em outro lugar que possa ter uma vaga para você. Dificulta o tempo. Então, para você vir para a cidade, você já pensa mais, você já tem que fazer uma estratégia maior, já tem que vir com uma paciência maior. Sem a cobrança, as paradas que deveriam ser temporárias se tornam permanentes. Sobram os estacionamentos particulares, que nos horários de pico ficam sobrecarregados. Mas a Zona Azul vai voltar. A prefeitura já iniciou a licitação para contratar uma nova prestadora de serviço. O contrato prevê arrecadar em cinco anos 34 milhões de reais. Vence a empresa que oferecer o maior repasse desse valor ao município. Eu acredito que a Zona Azul vai educar o pessoal, eu acho, para poder organizar esse estacionamento. Eu sou a favor de ficar livre. Porque você não tem garantia nenhuma, você não tem seguro nenhum e ainda tem que pagar. O sistema será retomado com duas principais novidades. A área de abrangência vai aumentar. Serão abertas 2.100 vagas, quase mil a mais, em relação ao modelo anterior, suspenso há sete meses. E o preço também vai subir. O motorista, que antes pagava R$ 1,20, vai ter que desembolsar R$ 1,50 pela hora estacionada. Esse perímetro, ela pega ali desde a vinda do povo, né? A rotatória da CTI, a Granadeira Guimarães, 9 de julho. Ela vem até o Convento Santa Clara e fecha o perímetro pela desembargadora, vou retornando até a vinda do povo. O diretor de mobilidade urbana também justificou o reajuste do preço à modernidade do sistema. O sistema online, a compra pode ser feita através de um celular ou de um tablet, né? E é tudo feito online. A cobrança deverá ser retomada no segundo semestre. A Rua 4 de Março está na nova área da Zona Azul, onde existem dois estacionamentos particulares. Mesmo assim, o proprietário acredita que o movimento vai aumentar. O motivo de o pessoal pararem muito na rua, o pessoal que vem trabalhar e deixar o carro na rua, vai aumentar porque daí vai ficar uma hora só, né? E aí o pessoal vai, em vez de pagar R$ 1,50 a hora, vai preferir colocar no estacionamento que vai ser mais acessível o valor. É, o motorista é quem paga o pato quando quem deveria cuidar do trânsito mais atrapalha do que ajuda. Recentemente, a prefeitura de Taubaté alterou a mão de direção de vias importantes da cidade, causando muita confusão e chiadeira. E a Zona Azul está mesmo, é com um sinal vermelho. Há sete meses, as vagas no centro viraram terra de ninguém. O Bande Cidade faz um breve intervalo e, na volta, policiais militares salvam um bebê que estava engasgado e não conseguia respirar. A ocorrência foi encaçapava e chama a atenção para este tipo de acidente, que segundo o Ministério da Saúde, é a primeira causa de morte entre crianças até um ano de idade. Tem também a previsão do tempo para amanhã. A gente volta já já, agora às 7h01.